Salve, salve rapaziadinha, suave, sprayzana na voz, deixa eu falar pra vocês, se eu falar pra vocês que tem um buff nessa season que vocês não deram muita importância, vocês acreditam em mim? Teve uma arma que foi bufada, velocidade de movimento, tempo de mira e alcance, tá bom? Ela já tinha um dano muito forte, onde dava pra deletar com 3 balas apenas, e ela simplesmente foi muito bufada e ela está muito, muito, muito boa. Então, fiz uma gameplay de AS-M10 pra vocês, trouxe essa gameplay pra vocês, espero que vocês gostem dessa arma, o quanto que eu gostei, eu me surpreendi, particularmente falando, porque eu não gosto da arma, não gostava dela, mas depois dessa gameplay eu dei mais moral pra ela, vamos dizer assim, porque ela está muito boa, essa deletão demais. Rapaziada, se você é novo ou nova, seja bem-vindo, bem-vinda, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal, encosta nas lives aí, mano, e bora pro vídeo aí, que mano, essa gameplay tá muito boa, e tem classe, viu? Tem classe, vamos que vamos, fui! O que é isso? Que deletada? Aí, temos um camper. Aí, coisa boa, Levi. A gente pode acionar depois, pô. E se a lembrança insistir em procurar-se nós dois... Ah, que mentira. Ah, que mentira. Mano, só deletada, mano. Mano, só deletada a SM10 está dando, mano. Mano, olha isso, cara. Tá sincero as deletadas, sendo sincero, mano. Que isso, cara? Tô curtindo ela, hein? Tô curtindo. Aqui o cara tava miado, hein? Ah, mas matei o cara lá. Mano, que é isso? Que deletada. Ah, mas eu não esperava, mano. Um beijo. Ah, é o cara nas costas. Que merda. Tirar aquele cara dali. Ah, é o cara. Ah, é que eu vou por aqui que eu sou bundão. Eu hoje liguei, o rádio escutei. Ai, mano, mano, que arma gostosa de jogar, cara, ela tá com a partida de mira muito boa, mano. Mano, da hora, cara, tô curtindo, mano. Será que ela vara? Ah, provavelmente ela vara, né, só não tinha ninguém ali. Tem o cara ali, né, mano? Ah, eu ia falar, vamos matar esse cara? Eu esperava que ele estaria vindo aqui, tá ligado? Mas suave, suave. Essa partida aqui já tá encaminhada pra gente ganhar mesmo. Nossa! O cara deu um triplo mortal carpado ali, mano. Mano, que arma é legal pra se divertir, hein, cara. Não vou negar, hein, mano. Nossa, me surpreendeu a DRH agora, hein. Me surpreendeu real, mano. Eu achava que ela ia, tipo, ela achava só pôr uns buffs bem, bem, tipo, assim, mano. Mas esse buffzinho que aconteceu nela aí foi, mano, god, hein. Foi só deletada. Que isso. Rapaziada, não esquece de deixar o like aí, por favor, mano. A classe que a gente usou agora nessa partida foi exatamente esta classe aqui que eu vou mostrar pra você. Fazendo 34 barra 14. Fizemos um total de 34 kills com essa classe. Não esquece de deixar o like aí, beleza, mano? Pestou! É nóis!